Oi gente, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de voltar aqui. Hoje nós vamos fazer um bolo de pão de queijo recheado, tá? Esse bolo ele vai muito bem pro café da manhã e pro lanche da tarde. Ele é super rapidinho, fica muito gostoso e a maioria dos ingredientes nós vamos bater aqui mesmo de um liquidificador, tá bom? Vamos começar? Ah, antes disso você vai pré-aquecendo o seu forno, porque esse bolo ele só vai ficar 10 minutinhos. Você vai pré-aquecendo o seu forno a 280 graus, é isso mesmo gente, 280 graus, porque esse bolo ele vai ficar 10 minutinhos no máximo no seu forno, tá bom? Talvez até antes, tá? Mas aí você, 10 minutos, não pode passar de 10 minutos, tá? Porque é rapidinho mesmo, tá? Pra começar, vamos colocar 2 ovos, aqui no liquidificador, 2 ovos, meia xícara de leite, 100 ml de óleo, eu tô usando óleo de girassol, tá gente? Pode usar óleo de soja, eu não gosto porque deixa o resíduo não muito agradável, eu prefiro usar óleo de girassol, tá? Vamos colocar 100 gramas de queijo mussarela, 100 gramas. E uma colherinha rasa de café, aquela bem pequenininha, tá? Menorzinha de todas. Uma colherinha rasa de café de sal, tá? Vamos bater. A gente vai colocar o líquido aqui, nessa tigela. E vamos acrescentar agora o polvilho doce, tá? Aqui tem 150 gramas de polvilho doce, tá? Dá mais ou menos uma xícara e meia. Tá? Vamos misturar aqui com o fuê. Pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, que eu vou estar trazendo muita receitinha aqui pra gente, tá? Receita fácil, prática, econômica e muito saborosa, tá? Se inscreve, compartilha, ativa o sininho, tá? Pra você ser avisado sempre que eu postar uma receita nova. Dito isso, vamos colocar aqui um pacotinho pequeno de queijo ralado, tá? Aquele pacotinho de 50 gramas. Por último, meia colher de sopa, só meia, tá? De fermento em pó. Depois que coloca o fermento, olha como ele cresce. A textura dele é essa. Eu já untei essa forma, ela tem 20 centímetros, tá? E ela tem mais ou menos 7 de altura. Eu untei essa forma com óleo, só com óleo, tá? Vamos colocar a metade, só a metade. A massa na forma. Só a metade. A gente dá uma ajeitadinha, dá uma arrumadinha, assim, ó. E agora nós vamos rechear com presunto. Aqui tem mais ou menos 100 gramas, tá? De presunto picadinho. Aí você vai recheando aqui o bolo de pão de queijo. É muito fácil, né? Você faz bem rapidinho. Café da manhã, pro lanche da tarde. Faça pra criançada, chama uma amiga pra lanchar, ó. Raspa tudo, né? Pra gente pensar. Se você quiser deixar assim, já tá ótimo, tá? Vai ficar uma delícia. Mas pra ele ficar mais bonito depois de pronto, o que que eu fiz? Eu separei aqui mais ou menos 100 gramas. Eu sempre precisaria botar tudo, tá? De mussarela eu fiz, assim, umas tirinhas de mussarela com a faca. Pode, você pode usar também a mussarela triturada, né? A mussarela ralada, a mussarela que você tiver aí. Eu fiz assim, essas tirinhas, aí você arruma essas tirinhas assim. Que dá um acabamento muito bonito depois do seu bolo assado. Pessoal, não se esqueça de pré-aquecer o forno, tá? Meu forno já tá ali ligado. 280 graus, tá? Esse bolo, ele assa super rapidinho. Prontinho. Vou levar o meu bolo de pão de queijo ao forno. E daqui a 10 minutinhos eu volto pra mostrar pra vocês como ele fica lindo. E muito saboroso, tá bom, gente? Já volto. Até já. Gente, nosso bolo pão de queijo já assou. Como eu falei pra você, super rapidinho, 10 minutinhos. E olha que lindeza que ele ficou, tá? Vamos virar agora. Ele dá uma murchadinha mesmo, isso é normal. Eu deixei esfriar um pouquinho pra gente poder cortar, né? Que tava muito quente, tá? Vamos desenformar. Só um pouquinho. Quente, né? Deveria ter deixado um pouquinho mais. Mas aqui eu quero mostrar pra vocês, né? Na verdade, eu quero ele assim. Eu quero ele assim. Quero mostrar ele assim. Olha, não é lindo? Nosso bolo pão de queijo recheado com presunto. Não é lindo, gente? Que coisa mais bonita, né? Agora, o melhor de tudo, a parte mais difícil eu vou fazer agora com vocês, tá? Vamos provar. Tá quente. Deixa eu ajudar aqui, que essa parte tá torradinha. A gente ajuda. Ai, que difícil, né? Tá super quente. Olha a fumacinha. Olha aqui, que delícia, amor. Olha aqui. Olha aqui. Olha como é que fica. Olha aqui, que maravilha. Como é que fica o nosso pão de queijo recheado com presunto. Improvisa. Se tivesse tão quente, eu já tava comendo com a mão. Pronto, consegui. Olha aqui. Que bom. Faça aí na sua casa você também, gente. Tá muito gostoso. Só que tá muito quente. Vou esperar esfriar um pouquinho. Por hoje é só. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau.